Olá amigos e amigas do canal, estão bem aí, tranquilos, na paz, no amor e na positividade? Então, hoje é o seguinte galera, hoje eu vou, hoje eu não vou cantar, tá certo? Hoje eu vou falar aqui do nosso esquema solar, que aí já mais ou menos há 3 meses eu venho pesquisando para como fazer para reduzir a minha conta de luz ou a minha conta de energia e a concessionária ela só faz aumentar, é taxa verde, taxa amarela, taxa vermelha, daqui a pouco eles vão colocar a tarja preta. Então, mas aqui na minha casa, graças a Deus, não vai acontecer isso, se Deus quiser, por quê? Porque como você viu aí no início, os painéis que eu já venho mostrando para vocês, os painéis solares que eu venho montando célula por célula, tirando as células daqueles hastes de jardim, não é? Painéis solares que vem no jardim que carrega com a luz no sol. Mas, já que muitos dão muito defeito porque eles trazem consigo uma bateria bateria igual a essa aqui, né? Essa bateria aqui tem 3,2 volts. Então, o que acontece? Tem uma bateria aqui que não aguenta muito tempo, mais ou menos, se uma pessoa compra uma luminária dessa, eu vou mostrar pra você aqui, se uma pessoa compra uma luminária dessa, você pode ver que ele tem aqui a célula que carrega com a luz do sol esta bateria que vai aqui dentro, está quebrado, está vendo? Está sem a molinha aqui, então a pilha não está encaixando bem. Aí, o que acontece? Eles jogam fora, as lojas jogam fora e o pessoal leva pra reciclagem. Lá na reciclagem, eu consegui encontrar várias peças dessa e vários outros modelos. Aqui tem dois LEDs, está vendo? Então, você já vê que para acender esses dois LEDs, tem que ter pelo menos uma amperagem boa, uma potência boa. Então, você já vê que essa célula aqui, ela já carrega mais do que uma pilha de 1,5. Carrega essa de 3,2. E o que eu quero falar pra vocês? Eu quero falar pra vocês que tem dado certo o meu esquema, o meu esforço, com três meses aí que eu vim juntando células. A princípio, eu comecei a comprar na loja, mas depois o rapaz aí, ele me marcou a hora e deu um abração pra você, meu irmão. Um salve aí pra você, Adriano e toda a sua família. Obrigado por assistir porque ele vem no meu canal e tem dado a dica aí do rapaz que vende essas luminárias por um preço mais de conta porque ele pega da reciclagem. da reciclagem. Então, eu peguei também essas luminárias e trouxe aqui e somei. Somei várias dessas aqui e, inclusive, gente, se você somar, por exemplo, se você colocar 10, 10 dessa aqui, 10 não, mas vamos dizer umas 20 células dessa em circuito, tá? Coloca uma interligada na outra, uma interligada na outra e pega as duas últimas extremidades que sobrou, você vai conseguir acender uma lâmpada de 220, dessas leds, que ela vai de 90 volts até 220. Então, essa lâmpada já acende. Só que, o que acontece? Fica forçando a entrada da bateria ou então fica forçando a entrada do controlador de carga, que não é o meu caso aqui, que eu não tenho. Então, pra não forçar bem a bateria, também eu estava levando choque. Pois é, estava levando choque nos painéis solares. Incrível, né? Aí eu comecei a estudar, pesquisar mais e entendi que não é para fazer elas todas no circuito, juntando uma com a outra, fazendo assim um circuito só. Você precisa somar, tá? Se essa daqui, você vê, essa daqui tem uma referência, olha aqui. Se essa daqui tem essa referência, mostrando que ela tem, dá pra ver daí? 3,2 volts de miliampé, 3,2 volts e 600 miliampé, tá vendo? 600 miliampé. Então, quer dizer, você vai fazer o seguinte, você vai somar essa aqui, 3 mais 3 mais 3 mais 3, vai dar 9. Os dois que ficam sobrando, vai dar, vai dar o que? 9 e, 9 e 2, 9 e 6, 9,6 volts. Só que, quando você colocar ela no sol, ela vai passar de 12, vai passar, vai chegar a 15, vai chegar até mais ou menos a uns 17. 3 dessas unidas, dá uns 17 volts. Então, o que eu faço? Eu pego as 3, coloco em série, aí deixo de lado. Pego mais 3, coloco em série, deixa de lado. Coloco, pego mais 3, segue em tão excessivamente quantos, eu vou querer quantos watts de potência no meu painel eu vou necessitar. Aí eu vou fazendo assim. Depois, coloco 3 em série, eu junto tudo e faço o paralelo, porque aí elas mantêm os 12 volts, um pouco mais, um pouco menos e, de preferência, um pouco mais, né? Melhor. E assim, eu vou manter a minha corrente de 12 volts e a amperagem vai dobrar, porque eu vou estar somando várias dessas depois em paralelo. Aí, eu, nesse vídeo aqui, em gratidão a vocês que têm se inscrito aí no meu canal, muito obrigado, eu continuo se inscrevendo. Todos vocês que acabaram de se inscrever, os que já são inscritos há vários tempos, o pessoal que gosta de música, do reggae também, um abração para você ouçar a Rádio Canal na internet em www.radiocanalfm.com, músicas que louvam ao Senhor Jesus e também, a partir da tarde, um reguezinho para relaxar, continuando a louvando ao Deus Todo-Poderoso e Criador. O intuito desse vídeo é para mostrar a você como é que ficou o meu esquema elétrico aqui, porque foi um trabalho de muita pesquisa. Pesquisei aqui no canal do YouTube, vários irmãos que têm canais eletrônicos que ensinam, outros que deram dicas de usar essas células. Teve um rapaz aí que ele mencionou, esqueci o nome dele, que ele deu uma dica há anos atrás de como somar, fazer painéis solar com essas células. Realmente, eu já havia visto o vídeo do irmão, porém, eu já tinha pensado nessa ideia, mas depois, quando eu vi o vídeo do irmão, só me fez com que eu tivesse mais certeza de que iria funcionar. E funcionou! Aqui eu tenho uma bateria, como eu já falei para você, de 48A. E essa bateria aqui é uma bateria boa, tá? Apesar dela estar aqui dentro de casa, dizem que ela solta uns gases só quando ela ferve, gente. Se ela tiver sobrecarregada, ela vai ferver e vai soltar gases. O que é legal mantê-la dentro de uma residência e o ideal é que ela fique fora. Aí, o que eu fiz? Eu peguei para cada painel ou para cada montagem de painel que eu tenho quatro painéis com várias células montadas lá em cima e para 4 não, eu tenho 5, desculpa. E para cada um painel, eu trouxe uma rede que você vai estar vendo agora. Para cada painel, eu trouxe uma rede, uma fiação aqui. Eu usei fio de telefone, tá? Porque você usa fio de telefone, você devia trocar, tá? Um fio mais grosso. Olha, ou então, fio de energia solar. Eu usei fio de telefone e tá funcionando até agora, tudo bem e bem tranquilo. Eu coloquei o seguinte, eu peguei o cabo, esse aqui que eu tô, ele é até um pouco mais fino porque ele tem mais fio dentro. Só que eu fiz com com os fios de telefone mais de internet mais largos. Então, quer dizer, se eu tenho esse aqui, todos esses fios, eu vou dividir, olha só. Eu divido, tá? Esse, esse lado. Olha o galo aí, gente. Eu divido um lado, o outro positivo e negativo. Claro, eu vou respeitar as cores, as cores que tem tendência mais para o negativo, coloco para o negativo e sucessivamente. Então, eu dividi, peguei esses fios na rua, tava jogado lá na rua muito fio mesmo e ia para onde? Para o lixo. Então, eu peguei e para cada... Obrigado, galinho. E para cada painel, eu coloquei um cabo desse. Desse, sozinho. Então, aqui está. Olha só. Eu vou ligar aqui, que está carregando nesse momento. Está com 12, 12,3. Se eu desligo o disjuntor aqui, eu coloquei esse disjuntor aqui, ele vem, ele vem aqui. Ele recebe... Ele recebe... Tem esse disjuntor aqui? Que ele recebe a energia das placas por aqui por baixo, está vendo? Cada placa aqui, ó... Entra aqui... Entra aqui... Um, dois, três, quatro, cinco positivos. Você consegue ver daí? Olha só. Cada um desse aqui é um positivo de uma placa que eu montei. Um, dois, três, quatro. Então... O que acontece? Ela manda aqui uma carga. Quando se une aqui com a energia da bateria, ela diminui um pouco, mas ela se mantém mais alta. E o importante dela se manter, a carga se manter mais alta, é que ela vai ter a força para passar pelo diodo e empurrar a energia para chegar na bateria. Então, vamos dizer que aqui são várias torneirinhas cheias de água. E esse diodo aqui, vamos dizer que são torneirinhas ou registros de passagem. Então, eles estão abertos. Eles... Se eu manter nessa posição, eles estão abertos para a energia passar. Só que a energia da bateria, ela não tem como retornar. A energia da bateria que estão aqui, ó... Todos unidos. Elas vêm pra cá. Quando chegam aqui, elas são bloqueadas pelo diodo. Que essa é a função deles. De bloquear para que a energia da bateria não passe para as placas. E assim, quando chega a noite, que não tiver mais a luz, fica com pouquíssima energia aqui. Aí, ela não passa pra cá. Então, ela bloqueia só permitindo que a passagem fique nesse lado positivo. Até porque a energia solar, a energia contínua, ela tem um caminho certo. Ela não gira ao contrário. Nunca, jamais. A energia solar nunca vai girar ao contrário. Ela só gira numa posição certa. Certa, certa, certa. Então, quer dizer... Tá entrando aqui essa, 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 essa... Vem aqui e todas se unem aqui. Olha só. Todas se unem aqui. Entrando nesse disjuntor. E nesse disjuntor aqui, eu botei pra cortar a energia se eu precisar fazer alguma coisa. Aí, aqui, olha só. Eu coloquei um cabo de 2,5mm, de 2,5mm e vem por aqui por trás, sem encostar mais em nada. E entra aqui no positivo. E o positivo, aqui de baixo, vai para a bateria chegando aqui, no borne. Tá? Esse é o circuito elétrico. E coloquei aqui, também, o neutro. Todos os neutros se unem aqui, tá? Todos os neutros estão juntinhos. Aqui. Todos os fios de todos os neutros se unem aqui. Vem pra cá e... Vem pra outro polo negativo da bateria. Agora, eu vou fazer um teste com você. Vamos estar fazendo vários testes aqui. Pra ver quanto de carga a gente está acumulando. Olha só. Eu vou pegar o borne que está na bateria. Positivo. E vou... Você vê que ele já baixou aqui a voltagem, né? E vou conectar a cada um... Pra ver quanto é... Não, não vou pegar o positivo não. Vou pegar o negativo. Porque senão a energia, ela vai ficar negativa. Então, pra ficar melhorzinho, eu vou colocar aqui. Você vai ver, olha só. Esse aqui está 13,3. Se eu desligo aqui, o disjuntor sobe pra 18. Então, quer dizer. O meu painel solar de 12 volts com sol. Está chuvoso hoje aqui. Mas com a clara luminosidade do sol, ele está dando 18. Então, ele quando liga vai pra 13. Aí tem uma força maior do que a de 12 volts da bateria. Então, tem força pra ultrapassar o diodo e jogar a carga. Aqui, olha só. Também tem o 13. Eu vou desligar o disjuntor. Está vendo aqui? E vai dar aqui 16. Essa ponteira aqui. Está dando mais de 20. Por isso que não está apresentando. Eu vou botar aqui. Subir mais pra 200. E aqui eu vou colocar, olha só. 34. Vou ligar o disjuntor. Para a carga passar pra bateria. E ele desce para 13.1. Ótimo, né? Aqui, olha só. Esse outro aqui, olha. Está dando 28. Esse painel solar. Esse outro painel aqui está dando 25. E esse painel aqui está dando 27. Esse aqui está dando 19. Bom, gente. Então, quer dizer. Você já sabe que a gente trabalhando dessa forma vai manter a vida útil da bateria por mais tempo. E também você vai poder estar carregando sem fever a bateria. Então, mantenha os seus painéis com pelo menos menos de 30. Menos de 30 volts. Menos de 40 volts. Para ele não dar uma sobrecarga na bateria. Aqui eu não tenho o controlador de carga. O que é controlador de carga? O controlador de carga é nada mais nada menos de um aparelho que vai ficar medindo, tá? Ele vai receber, como esses diodos aqui ele já tem dentro dele, eles vão receber a energia e vão jogar para dentro da bateria. Só que tem um painelzinho que mostra aqui na tela do controlador quanto eu estou mandando para a bateria e posso regular ele para quando ele chegar em 13,5 volts, ele parar de mandar carga para minha bateria para não sobreaquecer ou não estragar minha bateria. Então, bom, aqui eu já, inclusive o meu controlador de carga eu comprei na China, no AliExpress, mas demora muito para chegar, então já faz aí, já passou dos 40 dias da promessa dos correios e eles ainda não me mandaram. Mas a China já enviou para o Brasil, já está em Santa Catarina, espero que esteja, chegue aqui em Recife rápido. Bom, aqui também eu vou mostrar para você que tem outro disjuntor, esse disjuntor aqui é da rede elétrica da casa, da minha luminária e da minha tomada de 12 volts que eu coloquei no meu quarto para carregar o celular. Depois eu vou mostrar para você, hoje não, mas em outro vídeo, como você carregar o celular direto da bateria, tá? Porque sabe que o celular ele precisa para carregar de pelo menos 5 volts, né? 5,5 volts, mas a bateria tem 12, então se você botar direto vai queimar a bateria do seu celular, vai explodir tudo. Então tem que fazer uma redução aí na potência da energia. Depois eu vou fazer um vídeo e mostro para vocês como é que você vai fazer um aparelho para reduzir a potência e você conseguir chegar na voltagem correta para estar carregando o celular de forma simples e fácil, não tem mistério. Aí voltando aqui, eu quero falar desse disjuntor aqui de baixo, que é o seguinte, esse disjuntor aqui, como já falei, ele desliga a rede da minha casa, a rede solar, tá? É um disjuntor que eu coloquei um B25, mas o ideal seria um B10, tá? Só tinha esse aqui, então eu deixei, geralmente, esse aqui é C10, também deveria ser B, tá? Porque aí ele corta mais rápido, se for questão de curto. Aí aqui, olha, escondidinho, eu vou mostrar para você melhor, botar a iluminação mais para cá. Aqui, escondidinho, tem um fusível. Esse fusível aqui, gente, é um fusível de proteção que eu coloquei. Então, o que acontece? Além do disjuntor, que corta algum curto, eu coloquei um fusível, porque se o disjuntor não disparar, o fusível queima, porque um fusível desse aqui não aguenta a resistência de 48A de uma bateria. Então, ele vai ser a fonte de descarga e vai queimar. Aí aqui, olha só, vou colocar aqui no neutro. Isso aqui é um teste de corrente de 12V, tá? Não é um teste de choque de 220V. Eu vou desligar aqui para ver se ele acende. Ele precisa ter uma corrente, uma amperagem mais forte para poder acender. Então, você está vendo aqui, olha, só o teste do fusível, que ele está passando a corrente certinha, tá? Eu já fiz o teste, eu já queimei um fusível desse, formando um curto na minha rede solar, de casa, de dentro da casa, para ver se eu estaria protegido. De fato, no primeiro, o disjuntor queimou e depois eu tentei de novo. E dessa vez, o disjuntor não disparou, mas o fusível, ele queimou e eu já substituí. Pronto! Galera bonita, da paz, do amor e da positividade. Você vai me dizer, por que não acende aqui em cima? É porque não tem uma amperagem suficiente. Tá, gente? Para estar acendendo a lâmpada. Mas olha só. Tudo acendendo certinho, bonitinho. E eu vou mostrar para você aqui também. Eu vou mostrar para você aqui também a minha luminária, como é que ela ficou. Lembra da luminária que eu fiz a primeira vez, nosso primeiro vídeo de energia solar? Bom, está aqui, dessa forma. Eu vou apagar aqui as luzes do refletor, para poder acender. Tem essa aqui também, olha só, da minha área de serviço, que também é energia solar. Estou apagando aqui as luminárias, para poder acendê-las. Pronto, vou acender aqui, olha. Eu coloquei o seguinte. Vem daqui, está vendo? Vem esse fiozinho daqui, que é o negativo. Vem e vai mandando o negativo para lá, para a minha rede. Os conduítes. E entra lá para os quartos, a área de serviço e a cozinha aqui também. O positivo está aqui, olha. Só que o positivo, ele vem aqui, tá? E vai passar esse fiozinho, ele vai lá para dentro do quadro, tá certo? E vai aqui fazer a passagem pelo disjuntor e também pelo fusível, tá? Antes de mandar para a minha rede. Aí aqui, olha só, eu aperto esse botão e acendo. Eu coloquei duas lâmpadas, por quê? Porque eu precisava de mais iluminação e os meus resistores eram muito maiores que o necessário. Então, eu coloquei aqui duas lâmpadas para ter uma luminosidade melhor. Olha só. Para você ver com a energia solar. Aqui passa a energia também da concessionária de 220. Aí aqui está ligado o meu frigobar, tá? Então, eu não cortei aqui. Depois eu vou colocar mais uma para também usar 12 volts. Uma tomada de 12 volts aqui. Mas eu estou usando aqui 220, mas esses dois interruptores aqui estão ligados com a energia solar. Aí aqui, olha só, eu vou apertar esse e vou acender a luminária que a gente fez. Lembra? Que eu fiz lá junto. Você acompanhou o vídeo. O vídeo está bem mais, está aí no nosso canal, bem visualizado. O pessoal gostou muito da minha luminária. Então, aqui eu tenho uma iluminação boa para iluminar esse ambiente aqui da minha cozinha, da minha área de serviço. Essa luminária aqui, ela gasta 3 volts. Aquela dali, aquela dali gasta 1,5 volts. Quer dizer, volts não, amperagem. 1,5 ampere. Essa daqui gasta mais. 3,5 ampere. Cada uma dessas tem um LED, você já viu. Você que quer ver como é que eu fiz. Tem essa... Tudo é reciclado aqui, tá gente? Tudo, tudo é reciclado. Se você quiser dar uma olhadinha lá no nosso vídeo. E também aqui, eu vou deixar tudo aceso. E aqui também, no meu quarto, tem mais uma. Essa aqui gasta 1,5 também ampere. E aqui, num banheiro também, tem uma só, que é suficiente, que é de 75 ampere. Bom, gente. Tá aí pra vocês, como eu prometi. Agora, vou esperar o meu controlador de carga pra colocar. E vou fazer mais painéis solares, painel solar, para deixar toda a minha rede ligada aqui com painel solar. Também, eu não vou, eu também não vou, não pretendo desligar totalmente a energia da concessionária. Por quê? Porque, muitas vezes a gente precisa de uma amperagem pra ligar as máquinas, a máquina de lavar, por exemplo, é muito forte, né? Um frigobar, mas aí, coisas pesadas, que ferro de passar, coisas pesadas eu uso com a concessionária da rua. E coisas mais leves, como lâmpada, ventilação, ventilador, carregador de celular, aí eu tô usando a bateria. E todo dia, graças a Deus, o sol tem carregado certinho, sem problema nenhum, tá? Eu regulei tudo certinho aqui pra não sobrecarregar a bateria, dividi, dimensionei os fios também. Isso é muito importante, a espessura do fio, que é pra a energia passar. Se você traz, numa tubulação de água, pra uma rua, que é várias residências, você não vai trazer uma tubulação de água de 20 milímetros. Você, pra alimentar essa rua inteira, você vai trazer uma tubulação de água de 30, de 40, de 50 milímetros. Já que, para dentro de cada casa, o pessoal tá usando canos de 25 milímetros, 20 ou 25 milímetros. Então, quer dizer, se a gente coloca só de 20, a água, ela não vai ter força, não vai ter espaço suficiente para ela passar por aquele cano tão estreitinho e, assim, alimentar todas as casas, né? Abastecer todas as casas. Então, a mesma coisa funciona com rede elétrica, gente. Você começa com o fio de uma espessura menor e vai abrindo mais a espessura do fio pra ele ficar mais largo, para que a energia passe livre. Tá bom? Muito obrigado! Se inscreve aí no meu canal. Deus abençoe a sua vida. Muita paz, muita alegria, muito amor. E tudo que você fizer na sua vida, vá em frente, faça com alegria, faça com amor, não desista. Pare, pense, se de repente dê uma travada, ah, não tô conseguindo, não tô conseguindo, pede a Deus entendimento e sabedoria, porque o Senhor dá. O Senhor, Ele deu a Salomão entendimento e sabedoria. E deu a forma que nenhum homem vai existir ou já existiu, a não ser Jesus Cristo, claro, que tivesse tanta sabedoria como o rei Salomão. Então, se você tá precisando de alguma coisa, pede a Deus sabedoria para entrar e sair no meio dos teus amigos, no meio dos teus irmãos, com alegria, sem discutir, sem fazer desabor, sem intrigas com os irmãos e com as irmãs. E todo mundo vive feliz e em paz nessa terra maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Compartilhe amor, paz e positividade. Compartilhe vida, compartilhe canal FM, um canal de bênçãos para a sua vida. Chame o seu filho, plante uma árvore com ele, ensina teu filho muitas coisas boas, ensina o teu filho ou a tua filha o caminho em que deve andar. Assim, quando crescer, nunca se desviará do caminho bom, tá certo? Um abração, Deus abençoe, tchau galera! Se abaixe, menino, que lá vem energia solar! Então aqui, eu tenho uma iluminação boa para iluminar esse ambiente aqui da minha cozinha, da minha área de serviço, tá? Essa luminária aqui, ela gasta 3 volts. Aquela dali, aquela dali gasta 1,5 volts. Quer dizer, volts não, amperagem. 1,5 ampere. Essa daqui gasta mais. 3,5 ampere. Cada uma dessas tem um LED, você já viu, você que quer ver como é que eu fiz. Tem essa... Tudo é reciclado aqui, tá gente? Tudo, tudo é reciclado. Se você quiser dar uma olhadinha lá, no nosso vídeo. E também aqui, eu vou deixar tudo aceso, tá? E aqui também no meu quarto, tem mais uma. Que essa aqui gasta 1,5 também ampere. E aqui, num banheiro também, tem uma só, que é suficiente, que é de 75 ampere. Bom, gente, tá aí pra vocês, como eu prometi. Agora, vou esperar o meu controlador de carga pra colocar. E vou fazer mais painéis solares, painel solar. Para deixar toda a minha rede, para deixar toda a minha rede ligada aqui, com painel solar. Também, eu não vou, eu também não vou, não pretendo desligar totalmente a energia da concessionária. Por quê? Porque, é... Muitas vezes a gente precisa de uma amperagem pra ligar as máquinas, a máquina de lavar, por exemplo. É muito forte, né? É um frigobar. Mas aí, coisas pesadas, que ferro de passar, coisas pesadas eu uso com a concessionária da rua. E coisas mais leves, como lâmpada, ventilação, ventilador, carregador de celular, aí eu tô usando a bateria. E todo dia, graças a Deus, o sol tem carregado certinho, sem problema nenhum, tá? Eu regulei tudo certinho aqui, pra não sobrecarregar a bateria, dividi, dimensionei os fios também. Isso é muito importante, a espessura do fio, que é pra a energia passar. Se você traz, numa tubulação de água, pra uma rua, que é várias residências, Você não vai trazer uma tubulação de água de 20 milímetros. Você, pra alimentar essa rua inteira, você vai trazer uma tubulação de água de 30, de 40, de 50 milímetros. Já que, para dentro de cada casa, o pessoal tá usando canos de 25 milímetros. 20 ou 25 milímetros. Então, quer dizer, se a gente coloca só de 20, a água, ela não vai ter força, não vai ter espaço suficiente Para ela passar por aquele cano tão estreitinho e, assim, alimentar todas as casas, né? Abastecer todas as casas. Então, a mesma coisa funciona com rede elétrica, gente. Você começa com o fio de uma espessura menor e vai abrindo mais a espessura do fio Pra ele ficar mais largo, para que a energia, ela passe livre. Tá bom? Muito obrigado! Se inscreve aí no meu canal. Deus abençoe a sua vida. Muita paz, muita alegria, muito amor. E tudo que você fizer na sua vida, vá em frente. Faça com alegria, faça com amor. Não desista. Pare, pense, se de repente dê uma travada, ah, não tô conseguindo, não tô conseguindo. Pede a Deus entendimento e sabedoria, porque o Senhor dá. O Senhor, Ele deu a Salomão entendimento e sabedoria. E de uma forma que nenhum homem vai existir ou já existiu, a não ser Jesus Cristo, claro, que tivesse tanta sabedoria como o rei Salomão. Então, se você tá precisando de alguma coisa, pede a Deus sabedoria para entrar e sair no meio dos teus amigos, no meio dos teus irmãos, com alegria, sem discutir, sem fazer desabor, sem intrigas com os irmãos e com as irmãs. E todo mundo vive feliz e em paz nessa terra maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Compartilhe amor, paz e positividade. Compartilhe vida. Compartilhe canal FM. Um canal de bênçãos para a sua vida. Chame o seu filho. Plante uma árvore com ele. Ensina teu filho muitas coisas boas. Ensina teu filho ou tua filha o caminho em que deve andar. Assim, quando crescer, nunca se desviará do caminho bom. Tá certo? Um abração. Deus abençoe. Tchau, galera! Tchau, galera! Esse painel aqui, eles estão, os quatro, em série, mais um desse aqui. Aí aqui, eu tenho em série três. Tenho em série três e tenho em série três. Juntos três em paralelo. Não é? Esquece esse aqui. Esse aqui é desse. Juntos três em paralelo. E esse aqui, em série, é mesmo. Coloca pra cá. Pra um diodo. Um diodo. Esse aqui é de dois. De dois a cinco ampé. Certo? Aí, olha assim. Pega o... Pega o... E aí, ó... E esse aqui é um... E esse aqui é um LED que eu coloquei aqui só pra ver se ele acendia pela amperagem, né? Que eu Que eu preciso De ter uma amperagem forte Então Esse painel ele tá gerando uma boa amperagem Olha só quando eu encosto aqui E cai aqui E cai aqui A Cai aqui a voltagem No Amperímetro No multímetro Porque cai Porque a energia que eu tô usando Aqui pra alimentar esses painéis É a energia De uma lâmpada aqui Uma luminária De 6 watts Então quer dizer E tá dando 12 volts aqui certinho 12,5 Imagina aí quando Colocar no sol A amperagem Que vai Estar gerando esse painel Né Então aí eu vou estar Vou estar colocando ele no sol Vou medir a amperagem No próximo vídeo aí Eu falo pra você Quanto é que ficou Aí Mas esse painel aqui Encerrado O outro primeiro também O outro eu não medi Pra vocês Pra mostrar pra vocês Mas depois eu vou Eu vou dar uma medida assim Na corrente E na amperagem dele No watts de potência Né Que eu quero saber Quantos watts de potência Tem Esse Tem esse Esse painel Quantos watts de potência Eu quero saber Quanto ele tem Então quando tiver No sol Eu vou colocar Pra ver Aqui eu vou colocar um vidro Em cima Olha só Isso aqui é uma pedra De cerâmica Cerâmica de parede De colocar em parede mesmo Aí eu uni Olha só Todos aqui Com a cola quente Pra eles ficarem Em bloco Né Aí ficaram bem Bem que não cola Bem na Mas pelo menos Eles ficam bem assentados E aí eu vou colocar Aqui uma tampa de vidro E Ficou Tudo bem Aqui O nosso O nosso Multímetro Tá dando aí A voltagem de 12 Que eu queria Que fosse Né Mas vai dar mais Quando colocar no sol Aí aqui Tem também O Eu não sei Se esse aqui é A amperagem dele Olha só O watt Mas aí Nós precisamos colocar Como eu falei Na luz do sol Né Pra medir o watt De potência Que essa placa tem Isso aqui não é Não Tá errado Aí A gente vai Vai juntando Né Você vai Pega Pega aqui Olha só Deu seus Seus luminárias Isso aqui Eu consegui Essas luminárias Aqui Elas iam Pra reciclagem E eu consegui Comprar um preço Bem em conta Aí Por isso que eu estou Fazendo os meus Painéis solares Bem Bem Mais Bem mais Com valor Bem mais econômico E também Aqui Aqui olha só Essas Essas placas Aqui Elas geram Muita Amperagem Tá Um watt Muito bom Eu já fiz O teste E carrega Bem A bateria Aí A minha Bateria Aqui É de 48 Ampere Uma Moura Aí Tô juntando Esse Com o outro Do primeiro Do início Que eu mostrei Pra vocês E os outros Que eu estou Tudo adequando Pra eles ficarem Com 12 volts Em uma luz Assim De Fraquinha Né De casa De residência Pra quando chegar No sol Eles Mostrar a potência Mandar a potência Total Abração Pra vocês Aí Se inscreve No meu canal Fiquem na paz E Deus Deus abençoe A todos Vocês Esse painel Aqui Eles estão Os quatro Em série Mais um desse Aqui Aí Aqui Eu tenho Em série Três Tenho Em série Três E tenho Em série Três Junto Os três Em paralelo Esquece Esse aqui Esse aqui É desse Junto Os três Em paralelo E esse aqui Em série É mesmo Coloca Pra cá Pra um Diodo Um diodo Esse aqui É de dois De dois De dois A cinco Ampé Certo Aí Olha Pega O Pega O Fase Corrente Desse A corrente Desse Esse aqui É um Um led Que eu coloquei Aqui Só pra ver Se ele acendia Pela amperagem Né Que eu Que eu Preciso De ter uma amperagem Forte Então Esse painel Ele tá gerando Uma boa amperagem Olha só Quando eu encosto Aqui ó E cai aqui E cai aqui A Cai aqui A voltagem No Amperímetro Por que? No multímetro Por que Cai Porque a energia Que eu tô usando Aqui Pra alimentar Esses painéis É a energia De uma lâmpada Aqui Uma luminária De seis watts Então Quer dizer E tá dando Doze volts Aqui Certinho Doze Vígula Cinco Imagina aí Quando Colocar no sol A amperagem Que vai Que vai estar Gerando esse painel Né Então aí Eu vou estar Vou estar colocando Ele no sol Vou medir a amperagem No próximo vídeo aí Eu falo pra você Quanto é que ficou Aí Mas esse Painel aí Encerrado o outro Primeiro também O outro eu não medi Pra vocês Pra mostrar pra vocês Mas Depois eu vou Eu vou dar uma medida Assim na corrente E na Na amperagem dele No watts De potência Né Que tem Que eu quero saber Quantos watts De potência Tem Esse Tem esse 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 painel Quantos watts De potência Eu quero saber Quanto ele tem Então quando Tiver No sol Eu vou colocar Pra ver Aqui eu vou colocar Um vidro Em cima Olha só Isso aqui é uma pedra De cerâmica Cerâmica de parede De Colocar em parede Aqui mesmo Aí eu uni Olha só Todos aqui Com a cola quente Pra eles Ficar Em bloco Né Aí ficaram Bem Bem que não cola Bem na Mas pelo menos Eles ficam Bem assentados E aí eu vou colocar Aqui uma tampa De vidro E Ficou Tudo bem Aqui No nosso No nosso Multímetro Tá dando aí A voltagem De 12 Que eu queria Que fosse Né Mas vai dar Mais Quando colocar No sol Aí aqui Tem também Eu não sei Se esse aqui É a amperagem Dele Olha só É o watts Mas aí Nós precisamos Colocar Como eu falei Na luz do sol Né Pra medir o watts De potência Que essa placa Tem Isso aqui Não é Não Tá errado Aí A gente vai Vai juntando Né Você vai Pega Pega aqui Olha só Deu seus Seus luminárias Isso aqui Eu consegui Não Essas luminárias Aqui Elas iam Pra reciclagem E eu consegui Comprar um preço Bem em conta Aí Por isso que eu tô fazendo Os meus painéis Solares Bem Bem Mais Bem mais Com valor Bem mais econômico E também Aqui Aqui Olha só Essas Essas placas Aqui Elas geram Muita Amperagem Tá Um watts Muito bom Eu já fiz O teste E carrega Bem A bateria Aí A minha Bateria Aqui É de 48 Amperes Uma Moura Aí Tô Juntando Esse Com o Outro Do primeiro E do início Que eu mostrei Pra vocês E os outros Que eu estou Tudo adequando Pra eles Ficarem Com 12 volts Em uma luz Assim De Fraquinha Né De casa De residência Pra quando chegar no sol Eles Mostrar a potência Mandar a potência total Abração pra vocês Aí Se inscreve No meu canal Fiquem na paz E Deus abençoe A todos vocês Esse painel aqui Eles estão Os quatro Em série Mais um desse aqui Aí aqui Eu tenho em série Três Tenho em série Três E tenho em série Três Juntos os três Em paralelo Né Esquece esse aqui Esse aqui É desse Né Junta os três Em paralelo E esse aqui Em série É mesmo Coloca pra cá Pra um diodo Um diodo Esse aqui É de dois De dois A cinco Ampé Certo Aí olha Pega o Pega o Fase Corrente Desse A corrente Desse Esse aqui É um É um led Que eu coloquei aqui Só pra ver se ele Acendia Pela amperagem Né Que eu Que eu Preciso de ter Uma amperagem Forte Então Esse painel Ele tá gerando Uma boa amperagem Olha só Quando eu encosto Aqui Ó E cai aqui E cai aqui A Cai aqui A voltagem No Amperímetro Por que? No multímetro Por que Cai Porque A energia Que eu tô usando Aqui Pra alimentar Esses painéis É a energia De uma lâmpada Aqui Uma luminária De Seis watts Então Quer dizer E tá dando Doze voltos Aqui Certinho Doze vírgula cinco Imagina aí Quando Colocar no sol A amperagem Que vai Que vai estar Gerando esse painel Né Então aí Eu vou estar Vou estar colocando Ele no sol Vou medir a amperagem No próximo vídeo aí Eu falo pra você Quanto é que ficou Aí Mas esse Painel aí Encerrado O outro Primeiro também O outro eu não medi Pra vocês Pra mostrar pra vocês Mas depois eu vou Eu vou dar uma medida Assim na corrente E na Na amperagem dele No watts De potência Né Que tem Que eu quero saber Quantos watts De potência Tem esse Tem esse Esse painel Quantos watts de potência Eu quero saber Quanto ele tem Então quando Estiver No sol Eu vou colocar Pra ver Aqui eu vou colocar Um vidro Em cima Olha só Isso aqui é uma pedra De cerâmica Cerâmica de parede De Colocar em parede Mesmo Aí eu uni Olha só Todos aqui Com a cola quente Pra eles ficarem Em bloco Né Aí ficaram bem Bem que não cola Bem na Mas pelo menos Eles ficam bem Assentados E aí eu vou colocar Aqui uma tampa De vidro E Ficou Tudo bem Aqui No nosso No nosso Multímetro Tô dando aí